Sua conquista começa aqui, Consórcio Magalu, com Jorge Vargas. Ligue e agende sua simulação. Olá pessoal, é imóvel aqui no Chacra das Manções, pertinho do asfalto, com duas configurações de negócio. Você pode explorar aqui como casa de veraneio, como também você pode trabalhar a locação, porque possui uma infraestrutura top para que se possa desenvolver esse tipo de negócio. Imóvel com área construída de 460 metros de área construída, mais área de terreno de 600 metros de terrenos, que é esse espaço construído que vocês estão vendo aqui. Aqui do lado esquerdo possui um salão comercial, espaço gourmet fechado com churrasqueira, lavabo, mas também um lavabo no salão comercial. São 7 quartos, sendo duas suítes master, piscina de 42 metros quadrados, com hidro, mais bar molhado. Eu quero comprar somente o imóvel, é um valor, tá? Eu quero comprar somente esse espaço que vocês estão vendo aqui, é um valor. Eu quero comprar o imóvel, mais os 4.400 metros quadrados de terreno, conforme vocês estão vendo nessa tomada. É outro valor. Eu vou deixar na descrição do vídeo aqui o valor somente do imóvel e o valor somente do espaço de área que vocês estão vendo aqui, que é esta área de esquina, tá bom? Então é um valor excelente que vai estar aqui na descrição do vídeo. Ligue a agenda e sua visita que venha conhecer mais esta excelente oportunidade de bem morar em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Nós estamos falando aqui da Chácara das Mansões. Sua conquista começa aqui, Consórcio Magalu, com Jorge Vargas. Ligue e agende sua simulação.